Música Shalom, meus irmãos, que o eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando mais um programa examinando os profetas. O estudo relacionado da Haftarah, o estudo dos profetas relacionado à porção semanal e dessa vez nós vamos estudar a porção vai rir e viveu que nós escolhemos como tema a palavra fé verdadeira. Nós vamos estudar como era a fé verdadeira, apregoada nas escrituras ao decorrer do tempo. Então o estudo da Haftarah será relacionado à porção vai rir e à décima segunda porção da Torá que será estudada no próximo Shabat. Alguns irmãos às vezes perguntam, mas irmão, você está ensinando aí a porção que só vai ocorrer no próximo, no final dessa semana, no Shabat e você já está antecipando a porção? Não estou antecipando. No caso, é uma prédica. Você vai estudar os textos relacionados dos profetas que às vezes não dá tempo da gente no Shabat falar também sobre os profetas e a gente vai ter essa nuance de fazer um estudo relacionado ao decorrer da semana com o seu dever de casa, você tem o dever de até o Shabat dar uma lida na Torá para poder ir já se familiarizando com o que você vai encontrar no Shabat e esse estudo tem essa finalidade. Então se você hoje, por exemplo, não está com tempo de assistir, você pode ir ao decorrer da semana e ir assistindo um pedacinho e ir fazendo as suas leituras e quando chegar no Shabat você já está bastante por dentro do que vai encontrar na porção. Então, primeiramente também, dar as felicitações ao meu amigo, irmão Raimerson, que ele agora, a sua esposa Selene deram uma excelente notícia para todos nós, que vai vir uma criancinha aí, mais uma para esse mundo e com a bênção do Eterno, com saúde, vai ser mais uma luz para iluminar os caminhos das pessoas, que essa família abençoada possa continuar abençoando outras famílias. E tudo se alinha, irmãos, tudo se alinha, que é justamente o que a gente vai ver aqui. A posteridade, a continuação, a verdadeira fé. Qual é a verdadeira fé? É aquela que você guarda só para você? Uma dádiva, uma bênção? Ou é aquela que você distribui para todos? A dádiva verdadeira é aquela que você deixa escondido, um presente escondido por séculos e cegos e ninguém acha. Ou aquele que você, assim que tomar conhecimento dele, você passa para outras pessoas e alegra a vida de outras pessoas. Então, abra suas escrituras e abra também o seu coração. Nós vamos iniciar aí a nossa Haftarah semanal, 12ª Haftarah. Deixa eu trocar aqui para o slide. E a Haftarah da porção vai-ri, está aqui os textos relacionados. Vocês podem já ir estudando. E o texto começa em Bereshit, capítulo 48, versículo 3, dizendo Vai-Omer, Yaakov, El-Yosef, El-Shaddai. Então, Yaakov começa falando para El-Yosef sobre quem? El-Shaddai. A gente já estudou isso na porção que eu tive o prazer de ministrar. Onde Yaakov foi sustentado por El-Shaddai. Ele foi alimentado por El-Shaddai. Nas traduções, geralmente, a gente vai encontrar Deus Todo-Poderoso. Também, o título do Eterno, o Eterno é onipotente, onipresente, ele é tudo. Não existe nada que não seja do poder que não esteja sobre a autoridade do Eterno. Então, mas a tradução mais plausível para El-Shaddai, Shaddai é também um acrônimo, é a junção de três letras iniciais da frase Shomer Dautot Israel, guardador das portas de Israel. Também, a palavra Shadi, você pode formar com essas mesmas letras. A palavra Shadi quer dizer peitos, seios. Uma mãe que amamenta o seu filho. Então, por exemplo, o leite materno, que é dado para uma criança, nutre todas as suas necessidades para o seu desenvolvimento. Só que tem um detalhe, um detalhe importante. O leite materno, assim, eu nunca provei, né? Quer dizer, eu acho que todo mundo aqui já provou, só não se lembra. É diferente. O leite materno, quem tomou já, diz que não tem um sabor muito gostoso. Porém, ele traz todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento. E a Shua disse que se nós não formos como crianças, jamais entraremos no reino dos céus. A criança, irmãos, ela é sedenta pelo leite materno. Ela fica o dia todo dia chorando, pedindo para a mãe. E a mãe vai lá e sempre está disposta a dar aquele nutriente para o seu filho. E a criança super, que toma o leite materno, na saúde dela, ó, valeu. Porém, o sabor não é tão gostoso. O que isso quer dizer para a gente? Que a palavra do eterno não é gostoso. É uma delícia. Se você se portar com uma criança, se nós nos portarmos como uma pessoa, um ser humano, dispostos a aprender diretamente do eterno, dispostos a tomarmos o seu leite materno, a estarmos debaixo dos seus seios para que ele possa nos alimentar, nos nutrir, nos dar aquilo que necessitamos. Então, vai ser saboroso, vai ser gostoso. Agora, quando a gente dá ouvidas à nossa carne, a gente vai dizer que esse leite não é bom, que nem juúso, não tem um sabor legal. Nós não sabemos o que vai nos nutrir. A gente vai comer, como é que eu posso dizer? Só o gajão de pipoca. E achando que aquilo é uma delícia. Porém, não traz nutriente para vocês. Não traz nutriente para nós. Então, essa tradução de Shaddai é justamente isso. Shaddai, você ter o eterno alimentando você nas suas mínimas necessidades. E foi assim na vida de Jacob. Ele está contando a história aqui para Yosef de como, justamente, ele iniciou sua jornada. Ele iniciou sem nada. Ele iniciou, literalmente, com a mão na frente e outra atrás. E só a roupa do povo, como diz o ditado aqui do Nordeste. Sem nada. E voltou para a sua terra cheia de bens, de pessoas, com a sua bagagem cheia. Então, o eterno nutriu e acorde nas suas mínimas necessidades. E nas suas máximas também. E assim o eterno é para todos nós. Então, o início da caminhada da fé, irmãos, é justamente reconhecendo a autoridade do eterno sobre nossas vidas. Reconhecendo que ele é responsável por nos trazer o nosso alimento cotidiano. O Yeshua diz, olha, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Senhor. Então, vem a nós o vosso reino. Então, ele começa a trazer as suas nuances ali na oração. Para que nós possamos orar de uma forma que demonstre ao eterno a sua grandeza. Ele diz que o eterno vai nos dar o mantimento cotidiano. Dá-nos o alimento cotidiano. Então, assim, Iacobo está falando que El Shaddai apareceu para ele. Aonde? Em luz, na terra de Kenan, e abençoou. Então, continuando o texto, vai dizer o seguinte. Deixa eu ver sobre aqui. E o texto diz, dizendo, Eu tornarei muito fértil e numeroso. Farei de você uma multidão de povos. E darei esta terra a seus descendentes para sempre, para que possuam, para sempre, perdão. E, olha aqui, multidão de povos. O que a gente estudou no domingo passado? Justamente sobre isso, as duas casas de Israel. O encontro de Iosef com Yudá. E a casa de Iosef, que é justamente a casa que ficou depois sendo conhecida como a casa de Efraio, que foi o cabeça de Iosef, foi aquela que tomou a frente do Reino do Norte, mas que depois foi dispersa entre as nações. Então, só um exemplo simples. Vou dar um exemplo que a gente conhece uma história cotidiana. O cavalo de Troia. O cavalo de Troia é uma história da mitologia aí. Não estou, lógico, validando a mitologia aqui, lógico. Só estou dando um exemplo para trazer na mente de vocês aí. O cavalo de Troia é uma história que tem uma cidade que o povo queria conquistar, estava tendo uma guerra. E essa cidade era muito, cultuava um Deus diferente. E, de repente, o pessoal que estava ali de fora, fazendo o cerco, não sabia como entrar, e disseram, olha, vamos fazer um cavalo e dizer, colocar como se fosse um presente para eles. Só que esse cavalo era de madeira, e estava o exército inimigo e a melhor saudade dentro desse cavalo. E, quando esses habitantes dessa cidade se acordaram de manhã, olharam só o presente dos deuses. Abriram o portão, botaram o cavalo para dentro, passaram o dia lá, cultuando aquele cavalo de madeira, e, de noite, saíram essas pessoas desse cavalo e mataram aquela população todinha ali, o cavalo de Troia. A gente também pode imaginar que os descendentes de Efraim não são, lógico, que a gente vai sair para matar ninguém, mas a gente vai sair para destruir as hostes do nosso adversário. As doutrinas erradas, os falsos ensinamentos, que são contrários ao Eterno. O Eterno nos despeçou por todas as nações da Terra. Porém, chegou o momento da gente, como lá a gente leu na semana passada também, e resca, em capítulo 37, se a gente lêsse do início, a gente não leu, leu o capítulo 15 em diante, o versículo 15 em diante, mas o versículo 1 fala da profecia dos vales e dos ossos secos. Nós somos os ossos secos, irmãos. Nós não tínhamos nenhum conhecimento do que era o Eterno. E agora a gente está por aí andando e levando a sua mensagem para todas as nações da Terra. Nós estamos dispersos, porém, não estamos mortos. E essa é a mensagem que Jacob está tentando passar aqui para Yosef. Dessa promessa que ele sabe que ele não vai alcançar, porque Jacob já está velho, está prestes a falecer em Mitzray, no Egito. E ele sabe que essa promessa é para os seus descendentes. Porém, Jacob sabe que também um dia o Eterno prometeu que ele veria isso. Ele vai ver quando? Na vinda, na volta do nosso Mashiach para o seu reino de paz e eterno. Um reino que não haverá mais angústia, não haverá mais dor, não haverá mais medo. E todos esses grandes homens de fé, de fidelidade ao Eterno, da sua confiança no Eterno, eles também estarão nesse reino, observando com seus olhos as promessas válidas do Eterno para todos aqueles que nele confiaram. Então, continuando, no capítulo 48 ainda, o versículo 5 vai dizer, Continuando, E seus dois filhos, nascidos na terra do Egito, de Mitzray, antes da minha chegada aqui, são meus, Efraim e Manashe, e Menashe, serão meus tantos quanto Reúven e Shimon. Então, o Eterno está dizendo que os filhos de Yosef agora também farão parte da divisão dessa terra, que é o que a gente viu no versículo anterior. Qual é a herança do povo de Iacove? É a terra de Kinaan. E o que é que essa herança Iacove está dizendo para Iosef? Que tanto Menashe quanto Efraim farão parte da divisão da terra. E justamente aconteceu isso. A gente observa lá, quando Iroxua, ele faz a divisão das terras, o Eterno, cumprindo também essa palavra de Iacove, ele toma a tribo de Levi e diz que eles não podem ter terras, literalmente, fazer parte da divisão, e Iosef agora vai ter, a parte de Iosef vai ficar para a Menashe, e a outra de Levi, em tese para Efraim, ou vice-versa, você escolhe. Então, eles fazem parte agora da divisão das terras com duas porções, dupla porção, como o primogênito deveria ter. Agora, o mais estranho, o mais estranho, que é o que a gente observa já há algum tempo, nas escrituras, que a promessa sempre é passada não por primogênito, literalmente, aquele que primeiro nasce do ventre desses relacionamentos dos padriarcas. Por exemplo, Shem, a gente observa que Shem não era primogênito, e, porém, ele foi colocado aí como o representante da descendência que seria fiel e temente ao eterno. Também existe especulação, eu não sei, eu posso até me aprofundar mais, mas o que eu pouco estudei, Abraham aparece primeiramente ali como sendo o primeiro dos filhos do seu pai, porém, ele... existem teorias que dizem que Abraham não era o primogênito. Enfim, mas se a gente puxar de Abraham para frente, todos os seus descendentes, nenhum era o verdadeiro primogênito. O primogênito de Abraham é Ismael, o primogênito de... não, Itzhak. Depois nasce Itzhak. Depois de Itzhak, nós temos o primogênito Issael e quem toma a frente é Jacob. Também o primogênito de Jacob é Ereúvei, porém, quem toma a frente e Jacob quer abençoar como primogênito e abençoa como primogênito aqui é os dois filhos de Yosef. É Yosef, literalmente. Ele passa dupla porção para os dois filhos. Então, o que eu falei aqui de Abraham, a gente pode estudar posteriormente, eu moro em Marcos Filipinos. Se eu não me engano, já falou sobre esse tema, não estou lembrando basicamente sobre se realmente foi assim que ele passou, se foi com ele que eu tive essa impressão. Porém, a gente vê que na maioria das vezes o Eterno, os patriarcas colocam os descendentes primogênitos em segundo plano e escolhem outros como verdadeiros, aqueles que vão dar continuidade às promessas do Eterno. Então, ele continua dizendo, né? Está aqui o texto. Umulad, mas com vistas à herança, eles serão contados como os meus mais velhos. É justamente isso que eu estava falando para vocês. Então, e agora ele escolhe os dois filhos de Iosef como sendo os seus primogênitos. Ele passa uma dupla porção da herança. Qual é a herança? A gente vê um pouquinho mais para trás aqui. Deixa eu voltar. Está aqui. isso. A terra, e darei a terra a seus descendentes para que possuam para sempre. Então, a herança do povo de Iacob seria a terra de Canaã. Então, ele passa a dupla porção para os dois filhos de Iosef. Então, o que é que a gente está falando sobre fé, irmão? O que é que isso tem a ver com fé? A fé de Abraham é justamente que essas promessas que foram passadas de Abraham e do seu pai Itzhak chegou para ele e ele passa a escolha de seus doze filhos e essas duas crianças para continuarem com essa promessa. Mas que promessa? De herdar a terra de Canaã. Lembrando, Iacob estava ali com setenta pessoas, setenta e cinco. Porém, porém, ele sabia que a multidão que o Eterno havia dito para poder dar uma terra tão boa e tão grande que havia tantos povos como ele já sabia, deveria ser literalmente uma multidão de pessoas. Então, Iacob tinha fé, a confiança no Eterno que a sua palavra seria posta em prática mesmo depois que ele fechasse os olhos, mesmo depois que ele morresse. e assim, irmãos, que nós iniciamos o texto relacionado aos profetas, porque a mesma organização, a mesma esperança, a mesma fé, a mesma confiança que Iacob tinha, que a promessa que foi dada aos seus antepassados perpetuaria-se através dos seus filhos, através dos seus descendentes, agora os seus netos, Menasher e Efraio, é a mesma confiança do rei Davi para quando ele instrui Shilomô a continuar o seu legado. Porém, existe uma ressalva muito grande. Qual é a ressalva que a gente tem? O rei Davi, ele faz uma instrução fortíssima para o seu filho. veja que instrução. Também Shilomô não era primogênito. Veja, continuando, Davi também não era primogênito. Davi era o mais novo. Shilomô também é o mais novo. Então, as promessas vão se perpetuando. Eu também sou o mais novo da minha família. E assim a gente vai. Quem não for, não se preocupe não, tem espaço para todo mundo. Mas, estou colocando aí que é uma coincidência. Então, continuando o texto, nós vamos ter aqui dizendo, quando Davi sentiu que se aproximava o dia da sua morte, deu as seguintes instruções a Shilomô, seu filho. Ele vai dizer o seguinte, tem um texto de Shilomô. não lembro agora, 13 Achas. Então, no livro de 13 Achas, capítulo 12, versículo 3, se eu não me engano, ele diz que observar os mandamentos do Eterno é um dever de todo homem. Então, depois de tudo que ele viu, tudo que ele observou na Terra, naquele enfado que ele tinha tanto reclamado, falado, ele diz, o dever de todo homem é guardar os mandamentos, observar os mandamentos do Eterno. Isso é o dever de todo homem. Assim, ele rodou tanto para cair justamente naquilo que seu pai disse para ele quando ele era criança. Então, o que a gente tem em mente agora? que todos nós temos essa função tanto de passar adiante essa missão de observar as instruções do Eterno no nosso dia a dia, na nossa prática, nas nossas atitudes, quando também nós sabemos que nós não temos mais a capacidade de praticar essas instruções para mostrar às pessoas de irmos adiante, nós temos o dever de passar o bastão para pessoas que vão dar continuidade a essa mensagem. Isso é uma missão delegada por Yeshua a todos nós, a você e a mim. Ele, quando falou lá para os seus discípulos irem e fazer discípulos, era justamente isso. Não discípulos para a gente, para mim, para o Moré Haibson, Moré Marcos Felipe, Moré Renato de Prisio, os outros professores daqui do canal. não é trazer discípulos para nós, é fazer discípulos do Eterno, das instruções do Eterno, como Yeshua sempre disse, as palavras que vos digo não são minhas, mas do Pai que me enviou. Yeshua, ele é o nosso mestre e o nosso mestre ensina a Torá, a forma plenificada da Torá. Então, aqui, o rei Davi está ensinando a Shilomón justamente isso, que ele está prestes a sair embora, porém, ele tem a confiança que Shilomón vai manter a chama acesa. Ele não vai deixar o pavio de fumega se apagar. Porém, ele está mandando ele ser forte, ser corajoso, se mostrar como um homem. Seja forte, seja corajoso, se mostre como um homem, rapaz. Então, ele continua. Olha o texto, que texto forte. Dizendo, né? o texto, o texto, Guarda, então aqui, ó. Então, ver, chamar, tá, guarda, para você não só, como é que eu posso dizer, esconder isso, mas guardar no sentido de você proteger e chamar, tá, você ser uma pessoa que vai defender aquilo que você acredita. Como o Eterno é Shomer, ele vai ser o protetor, mas não é o protetor simplesmente de você botar dentro de um cofre, fechar e jogar a chave fora. É você dar a sua vida, você dar o testemunho de vida, você ser um verdadeiro, como é que eu posso dizer, um guarda-costa, mas divulgando aquela verdade, dando testemunho de vida. Então, ele lhes guarda a observância de Adonai e do Elohim para andarem nos seus caminhos e para guardarem os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, literalmente, as suas festividades. Então, o rei Davi, ele está sendo minucioso em cada mandamento do Eterno, o cofre, então, ele está mandando, literalmente, ser minucioso, criterioso na observância da palavra do Eterno. E ele, é mais claro ainda, ele diz, como está escrito na Torá de Moshe, para que prosperes, olha pra gente que coisa linda, para que você seja próspero em tudo quanto fizeres, para onde quer que voltares. Então, aqui estão os textos, a forma de fé, a profissão de fé de Davi. Ele era firme, ele era constante, ele era uma rocha, por isso que ele é chamado o homem segundo o coração do Eterno. Ele errou? Sim, lógico. Todos os patriarcas vão, a escritura é apaixonante por causa disso, ela vai mostrar os erros também dos patriarcas. Porém, a gente também vai observar vários acertos, como esse texto, a instrução que ele passa para o seu filho. Posteriormente, o rei Chilomão vai escrever que ensina a criança como se deve andar, e mesmo quando estiver grande, não se apartará do bom caminho. Então, literalmente, se todos nós tivermos o papel de ministrar a palavra do Eterno da forma correta, para todos os que estão à nossa volta, e essas pessoas começarem a ensinar os seus filhos, todos nós teremos um mundo muito melhor. Mas bota melhor nisso, meu irmão. Então, as palavras de Davi, é literalmente, vamos, as mesmas que a gente encontra lá com Iacob, onde Iacob está passando lá para o seu filho, para o seu filho Eusebio. Que a esperança de seus descendentes continue sendo mantida viva, e a chama da promessa do Eterno seja passada de geração em geração, mantendo assim viva a herança de Israel até a chegada do reino de Adonai aqui na nossa terra. Literalmente, essa esperança é passada de geração por geração. Davi sabia que existiam promessas que ainda não foram cumpridas, e que seu filho teria esse encargo. Então, ele passa para o seu filho e para o seu filho passar para o seu próximo descendente. Olha o que a gente encontrou. Como a vida de Estomão foi uma vida que, na sua grande parte, ele acabou se corrompendo por causa das suas muitas mulheres, o seu filho não recebeu as instruções da mesma forma que o seu pai passou para ele. Ele detorou o ensinamento. Então, seu filho não foi justo com o seu avô. O filho de Estilomão não foi justo com o rei Davi. Pelo contrário, ele foi injusto com o seu pai, que errou bastante. Estilomão se arrependeu no final de sua vida. Porém, vários erros se perpetuaram dentro, literalmente, da sua casa. Agora, essa promessa vai ficar para quem? Literalmente, irmãos. Para nós. Nós estamos com o bastão que foi passado de mãos em mãos e está na nossa mão hoje. A gente não pode reclamar de nada. A gente tem que só agradecer ao eterno oportunidade que a gente tem hoje de levar a minha atenção à mensagem. Então, continuando. Deixa eu ver aqui o texto todo. O texto vai dizer No livro de 1ª reis, continuando aí, no capítulo 2, versículo 4, dizendo Na verdade, Para que Adamai confirme a palavra que falou a mim, dizendo Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, realmente, com todo o coração e com toda a sua alma, nunca disse, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Então, nunca faltará sucessor no trono de Israel. Então, se nós observarmos, irmão, qual é a condição para que a descendência de David nunca falte? Que ele seja fiel. E fiel é justamente o que a gente encontra na palavra imunar. Você ter fidelidade à palavra imunar, à palavra fé. Uma das suas traduções plausíveis é fidelidade, estabilidade, confiança, firmeza. Você sepou uma rocha, uma pedra, não se mover nem para a direita nem para a esquerda. Certa vez, Yeshua diz o seguinte, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ninguém, absurdamente ninguém, as arrebatará das minhas mãos. Ou seja, que quem ouve a voz do pastor, quem é a ovelha de Yeshua, mesmo que ele possa ouvir qualquer doutrina, ele não vai se levar. Shaul diz, olha, essas pessoas são inconstantes, pois são levadas por todo o vento de doutrinas. Então, quem está servindo a Yeshua de uma forma comprometida, comprenetrada, e sabe das instruções do Eterno acerca da Torá, ele não é levado de maneira nenhuma, por doutrina nenhuma que existe na Terra. Você é literalmente uma rocha. Perdão, sai o texto aqui, que eu fui mudar. Aí, voltou. Então, quem está na observância das instruções do Eterno, ele é fiel ao Eterno em todas as circunstâncias, e ele não muda de opinião acerca das instruções da Torá. Isso é uma comprovação de que você está no caminho correto. É quando você ouve a palavra de Yeshua, dizendo, olha, a gente deve fazer assim, 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 e você vai lá e segue da forma que Yeshua ensinou. E outra pessoa vai lá e diz, olha, mas isso já passou. Isso é do Antigo Testamento que ele chama. Já mudou, irmão. Você não deve seguir mais assim, não. É só daqui para frente. Odeio. Jamais. A palavra do Eterno, ela não tem sombra de variação. Assim como o Eterno não tem sombra de variação, ele não muda de opinião. Ele tem uma opinião formada, ele já disse que era bom para todo homem. O leite materno não muda de sabor, irmão. Embora que a criança possa chorar, as perninhas caem no chão, é aquele sabor e o ponto final. E eu trouxe um texto aqui relacionado, veja se não é a mesma coisa, irmão. Eu gravei aqui em vermelho, vou mostrar para vocês. Eu marquei aqui em vermelho. Todas essas palavras que estão aqui marcadas, vou circular aqui, estão no texto de Yehoshua, capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha aqui essas palavras aqui. Estou marcando tudo, beleza? Só um minutinho, tá? Estou marcando aqui. Todas essas palavras, vou botar agora aqui. Para vocês verem uma coisa. Tudo que está em vermelho aqui, são as mesmas palavras que a gente vai encontrar mais à frente em Yehoshua. Mais atrás, né? Davi, ele usou os textos literalmente de Yehoshua para dar um sermão para o seu filho. São as mesmas palavras que foi citado no texto de Yehoshua, que Davi está citando para Shilomu. Vou apagar aqui para a gente fazer a leitura e continuarmos. Leitura de Yehoshua, De, dera, recha, ve, as, tasquil. Não se aparte da tua boca o livro desta Torá. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E então, prudentemente, te conduzirás. Então, todas essas palavras, irmãos, que Shilomu está recebendo aqui, foram justamente as mesmas coisas que o Eterno encorajou a imunar de Yehoshua. Encorajou a fé, a fidelidade de Yehoshua. Irmãos, peço até desculpa. Assim como o professor Leneal confessou que estava com probleminha de saúde, olha também para o seu irmão, eu estou com problema no joelho que só o Papai do Céu veio para não me proteger. Estou para fazer uma cirurgia. Mas eu disse até bom, eu vou ter mais tempo para me dedicar mais nos estudos, a gente estudar mais, mas está difícil. Eu estou me contorcendo aqui, mas a gente vai conseguir. Então, a gente vê que o texto diz o seguinte, não se aparte da tua boca o livro desta Torá. Então, para Yehoshua conquistar os seus objetivos, seria necessário que ele fosse constante, que ele não fosse inconstante, que ele fosse firme na observância da Torá. Tudo quanto nele está escrito. Conforme tudo quanto nele está escrito. Não é? Conforme a invenção da sua mente, o sentir do seu coração, a voz que você escutou de não sei quem, a palavra que veio direcionada a você. Não. Conforme tudo quanto está escrito no livro da Torá. É isso que vai fazer você prosperar no caminho. E o eterno continua, né? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pazes, nem te expandes, porque Adonai, o Telorim, é contigo, por onde quer que andes. Quando é que o eterno quer? Veja só. Esse texto, irmão, vai falando em religião A, nem B. Isso aí você escuta até de pessoas que nem são religiosas. Esse texto aqui é um dos mais lidos no mundo todo. Está certo? E realmente é muito lindo. Porém, não se lê o versículo anterior. Ninguém lê esse versículo. Ninguém lê. Só lê isso aí. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pazes, nem te expandes, porque Adonai, o Telorim, é contigo, por onde quer que andares. Quando é que o eterno vai ser conosco? Por onde quer que nós andemos? Quando nós estivermos tendo o cuidado de fazer tudo conforme está escrito no livro da lei. Aí ele diz, ó. Por que então farás prosperar o teu caminho? Ou seja, porque o eterno vai estar conosco. Porque nós estamos em obediência. Porém, se nós estivermos em desobediência, desobediência, o eterno não estará conosco. É simples a matemática, a equação é simples. Então, qual é o fortalecimento da fé que o eterno está dando para o seu discípulo? Que é Yerushu aqui. Ele está mandando que ele seja fiel e obediente às instituições. Ele tenha fé, fidelidade. Ele seja constante na obediência. E não seja inconstante. Então, a fé verdadeira de Jacob foi em que? Ele ser fiel e constante na obediência ao eterno. Qual foi a fé de Abraham? Quando, por exemplo, o eterno fez... Diz para Abraham, sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Ele não titulhou, ele não questionou, ele não disse, olha, onde? Me mostra aí mais ou menos como é que é. Quem é que está lá? Como é que eu vou conseguir para chegar lá? Quando é que você vai me dar essa terra? Não tem questionamento. A palavra diz que Abraham se levantou e foi. Então, a fidelidade de Abraham, a fidelidade de Isaac, a fidelidade de Jacob, dos seus descendentes, é justamente não questionar o eterno e ser constante no que o eterno diz e eles obedecem. Se o eterno manda de uma forma, eles obedecem daquela mesma forma que o eterno mandou. Não da forma que eles querem. Continuando. Então, aqui está a escada. A escada daí é a pobre, vai até o céu. Essa é uma integral, irmão. Ah, que o eterno criou para o seu céu, o seu povo. Tem menos, tem 42. A lista são 10 vídeos do canal Tejúvá Total. A escada, literalmente, da Tejúvá. Os estágios da Tejúvá. São uma escadinha com 42 estágios. Com 10 vídeos que você vai assistir. Maravilhoso. Tem aqui, eu acho que está na descrição do vídeo. É um dos vídeos mais impactantes, é uma série mais impactante que a gente tem aqui no canal. Que é justamente os estágios da Tejúvá. Então, 42 estágios são 42 degraus que o eterno prepara para o seu povo. Então, eu vou colocar um texto justamente de Shlomón. Que ele vai trazer para nós um sentido de como deve ser a caminhada da fé verdadeira. A caminhada de quem está em obediência ao eterno. O texto vai dizer o seguinte. Mas o caminho da retidão é como a luz da aurora. reluzindo cada vez mais, até amanhecer o amanhecer completo. Então, o que é que... Mas, meu irmão, o que é que isso tem a ver com fé? Que a fé, irmão, a fidelidade ao eterno, não se dá do dia para a noite. Você vê o sol e já... Você já é aquela luz brilhante com os patriarcas. Não. Meado e meado. Pouco a pouco. Lembra do exemplo que eu dei? O exemplo que eu dei. Eu tenho uma cortinazinha nesse quartinho aqui. Que eu tenho. E imagine, você está dormindo. Aí aparece aquele sol. Você pegou um sono aí mais tarde. Vai se acordar um pouco mais tarde. Dá oito, nove horas da manhã. E, de repente, vê alguém com um toque de carnaval. Aqueles negócios de... Aquelas zabongas, sei lá. Faz um barulho tremendo. Abra a janela de vez, assim. A cortina de vez. Bate aquele... Aquele bombo no seu ouvido. Ele botou música. E botou luz para você se acordar. Você vai se acordar espontado. Com o sujo. Bota a mão no rosto. Ele não sabe... Como é que faz para... Para se livrar daquilo ali. Já veio outro dia... Uma pessoa que você gosta. Uma pessoa que... Gosta de você também. Quem faz isso? Não gosta muito não, meu irmão. Quem faz... Acorda a pessoa desse jeito. Não gosta muito não. Eu, particularmente, não quero ser acordado assim nunca. E a pessoa que você ama... Chega lá. Você está querendo se acordar um pouco mais tarde. Mas já está na hora de você se levantar. Então, a pessoa se levanta assim e diz. Vou acordar meu amor. Meu bem. Minha princesa. Ou então, a mulher dizendo para o esposo. Vou acordar meu... Meu gatão. Meu bonitão. Como é que ela faz? Ela abre a janela bem devagarzinho. Não vai entrar naquele faixãozinho. Bota uma música. Uma musicazinha ambiente. E a pessoa vai despertando aos poucos. Daqui a um pouco, a pessoa se acorda e vê que já é de dia. Já está na hora de se acordar. Escutou uma música relaxante. Já se acordou de outra forma. Assim, irmãos, é a nossa caminhada de fé. Passo a passo. Pouco a pouco. O que Shilomu está dizendo é que a caminhada do justo, a caminhada da pessoa que tem fé, ela é pouco a pouco, degrau a degrau. A escala da Teshuvá, ela é muito simples. Porém, porém, ela também é complexa. Por que ela é complexa? Ela, essa escala, que vai até os céus da Teshuvá, ela tem a base formada por quem? Quem foi que formou a base da nossa fé? Foram os patriarcas. A forma que eles agradaram ao Eterno. Tanto que o Eterno diz, olha, esse foi meu amigo, esse foi o homem segundo meu coração, esse aqui falou comigo face a face. Por quê? Para que a gente tenha como parâmetro o nosso, os nossos patriarcas. As pessoas que vieram antes de nós. Esse é o padrão de fé. Eles vieram e nos deram exemplos da fé verdadeira. Esse é só a base da escala. Quem é que fornece o material para a construção dessa escala? É o próprio Eterno, irmãos. Não é você que vai conseguir. Não é uma escada com um tijolo, com um cimento. É uma escada que vai levando você pelo luar, pelo morrer do Eterno. E, qual o último detalhe? Onde é que você entra nessa jogada? Quem fez a base foram os patriarcas. O Eterno está fornecendo o material. O que é que entra você, que eu tenho que fazer? A gente vai entrar com a mão de obra, irmãos. A gente não tem nada. A gente é tipo aquela pessoa que se acordou, mas está sem dinheiro para o meu pão de hoje. A gente vai arrumar o primeiro emprego. Qual é o primeiro emprego que o Eterno está fornecendo para a gente? Vai nos dar o alimento, vai dar o material e a gente que vai entrar com a nossa mão de obra. É isso que a gente vai fazer. Cada dia a gente vai construir um degrau e avançar. Um degrau e avançar. Um degrau e avançar. Então, vários antes de nós fizeram a sua parte. Construindo degraus que são bem sólidos. É a fé dos patriarcas. Porém, essa fé precisa avançar. Para chegar o quê? Até a promessa que foi dada aos patriarcas. Certa vez, Yeshua ensinou isso. Ensinou o quê? Que a gente precisa avançar. Que não existe evolução sem que o mestre seja superado por seus alunos. Agora, qual é a missão da gente? A gente vai superar Yeshua. A gente vai ser melhor do que Yeshua. Não tem como. Mas a missão do mestre é motivar os seus alunos. É dar exemplo e dizer, olha, você pode fazer mais. Você pode conseguir mais. Então, Yeshua diz. Sim, digo-lhes. Quem crê em mim fará também as obras que eu faço. Olha. E ele diz. Na verdade, fará coisas ainda maiores. Porque eu vou para o Pai. Realmente. Os servos de Yeshua, depois da sua morte, eles deram sua vida para levar a mensagem adiante. Não hesitaram. Se nós, eu, vocês, somos discípulos de Yeshua, devemos continuar, irmãos. Com essa mesma pegada, com essa mesma força, com essa mesma disposição. Não existe, irmãos, evolução sem que o aluno supere o seu mestre. Imaginem. Deixa eu pegar aqui no torcicelular. Imaginem, pronto, o computador que eu estou falando com vocês aqui. O primeiro computador era do tamanho de uma sábia no prédio inteiro. Então, aquela pessoa que fez o primeiro computador passou para o seu estagiário. E começou a ensinar, formou ele como discípulo. E esse estagiário disse. Olha, por que a gente não faz assim que é melhor? E foi tendo evolução e evolução. E hoje em dia, um celular, uma calculadora, tem mais memória, às vezes, até, do que o computador. O primeiro computador que foi construído pelo ser humano. Mas como é que houve evolução? Os discípulos foram maiores do que os seus mestres. Eles foram evoluindo as tecnologias que seus mestres criaram. Assim, Exu nos ensina para essa mesma forma de vermos o mundo. Ensinar ao nosso próximo tudo o que nós sabemos para que eles possam nos superar. Para que não haja horrível na nossa vida. Então, continuando. Olha aí, irmãos. Isso aí é um prédio, tá vendo? Subindo aí, ó. Time Lapse, né? Bonito. Eu me acordo de manhã e fico olhando. Quando eu passo assim num prédio, eu fico olhando. Que disposição, irmão. Parar aqui um pouquinho. Mostrar aqui para vocês. Falar com vocês. De frente. Que disposição, meus irmãos. São as pessoas que se acordam de manhã. O cara tem um, sei lá, uma conta boa no banco. É um empresário. Tem uma construtora que está vivendo de polpa. E ele olha no terreno baldinho e diz. Isso aqui está um belo do emprédio. Vai lá, pega aquele valor que ele tem. Investe. Vai no banco, pega o empréstimo. Chama o engenheiro. Chama as máquinas. Chama os funcionários. Contrada pedreiro, vai no armazém. Compra material, tudinho. E começa a construir um prédio. E ele vai assim, irmão. Olha aqui, ó. Que coisa. Cadê? Vou botar aqui para vocês verem. Olha como ele vai, ó. Mas está subindo aí. Deixa eu ver. Ele está indo. É isso mesmo. Então, ele vai. Porque quando eu boto a tela, ele para. Mas, porém. Quando eu boto a tela aqui principal, ele vai para subindo. Olha aí, ó. Isso aqui são meses e meses de obra. E vai subindo o prédio. E assim, irmãos. Tem que ser o nosso dia a dia. A gente se acordar de manhã e ter a mesma disposição dessa pessoa que constrói o prédio. Ele começa do nada no terreno. O balde só tem mato. Mas, quando você passa depois do tempo, já está alguns saindo na base do chão. Daqui a pouco já está subindo mais um andar, mais um andar. Daqui a pouco já está em acabamento. Já está vendendo os prédios. E você já está morando dentro. Aí, eu pergunto a todos que estão ouvindo agora e até a mim mesmo. Nós temos a mesma disposição desses homens que constroem prédios? Nós temos a mesma disposição dos patriarcas que foram os primeiros a dar sua vida para obedecer ao Eterno? Assim, irmãos, deve ser a nossa vida. A gente, sempre dispostos a, todo dia, fazermos algo melhor do que o dia anterior. Andar em equidão, servindo ao Eterno, guardando suas instruções e sendo temendo a sua palavra. Não vivendo só por viver, não fazendo as coisas só por fazer, não obedecendo ao Eterno só por obedecer. Ah, hoje é Shabbat. Vamos aqui, parar tudo, tal, 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 vou fazer isso, aquilo. É alegria, irmãos, é servir, literalmente, com alegria, com amor, com fidelidade ao Eterno. Então, vamos voltar. O prédio aí é bonito, vai crescendo aí. Se o Eterno se permitir, aí de um dia está falando desse aí, viu? Então, como é a base da nossa fé? A nossa fé é só de fachada, como prédios aí que a gente vê que só tem boniteira, mas por dentro está caindo em pedaço. Qual a nossa fé é aquela que aposta em prática? Olha que texto de Lucas, o que Yeshua ensina. Ele fala justamente sobre a construção. Ele diz o seguinte, Suponham que um de vocês queira construir uma torre, tão alta como essa que está passando aí, não se assentará para avaliar os custos, para ver se tem capital suficiente para completá-la? Se não o fizer, quando tiver lançado os alicerces, e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem caçoarão de você. Dizendo, este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Portanto, quem não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu, talvez. Yeshua não está dizendo, irmãos, para você pegar a sua casa, seu carro, vender, e dar aos pobres e sair andando por aí. Uma vez ele disse para o jovem, ele está estando a sua fé. Tenho certeza que se esse jovem aqui chegou para Yeshua e disse, olha assim, eu vou vender tudo e dar a você, ele ia dizer, olha, como ele disse para outras pessoas, a sua fé já basta. Você já estava disposto a fazer. Yeshua não quer ver ninguém andando por aí, literalmente virando menino. Ele quer que nós nos prendamos a bens materiais. É uma coisa. Porém, o que que Yeshua está dizendo aqui, irmão? Que se você se apega a alguma coisa, mais do que a ele, se você não estuda, se quando você vai entrar nessa jornada, por exemplo, você vai ter alguma reticência em servi-lo, não vai o servir de todo o coração, não vai servir de toda a sua vontade, porque você tem um emprego que trabalha no Shabbat, você não vai poder deixar. E realmente, no início é difícil. Se você tem seu emprego, não estou dizendo para você deixar, mas vai pedindo ao Eterno, orando, e quando surgir oportunidade, aí sim, você vai ter que fazer uma escolha, literalmente. Já que você continua, seguiu o caminho, se o Eterno abrir uma porta para você, e para um emprego, até que não um pouquinho menos, mas que você não trabalhe no Shabbat, você literalmente está, chegou no momento de você escolher como você vai servir ao Eterno, se é de todo o coração, ou só no modismo, que às vezes existe um modismo de você ser indeterminada, forma de pensar ou de interpretar a Escritura. Porém, Yeshua está dizendo que todo homem, antes de iniciar uma jornada, deve fazer avaliações interiores, avaliação de que se você realmente é um Eterno, você não pode deixar as coisas que existem nesse mundo desvirtuar o seu caminho, ou fazer com que você não tenha fé, fidelidade ao Eterno. Porque a fé no Eterno é aquela que, mesmo que você ganhe um pouquinho menos, você acredita que ele vai lhe suprir. Porque quem lhe serve é o Eterno e não, quem serve é você é o Eterno e não, o Eterno que vai ser seu subalterno. Você que vai ter que se servir ao Eterno, você vai se dispor a servir ao Eterno. E ele, na sua misericórdia, vai lhe suprir com El Shaddai, com a fé de Jacob. E Jacob se colocou como servo de Adonai, e Adonai foi El Shaddai para ele, foi aquele que protegia e aquele que mutria e a cor. Continuando. Então está aqui a palavra Emuná. Emuná. E é traduzida como fé. Porém, ela tem várias, várias traduções plausíveis. Vai ser a palavra também fidelidade, confiança, firmeza. Tudo isso você vai ter na palavra Emuná. Então a primeira letra da palavra Emuná é a palavra Aleph, a letra Aleph. Que, se a gente pega a representatividade das tempas, que existe no Hebreu, é muito linda também. É força. A força de um líder. A letra M quer dizer água. A constância das águas. Quando você está sentado na frente do mar, e você está ali olhando para aquelas ondas, elas são constantes. Não há nada que possa parar aquelas ondas ali. Então a constância das ondas do mar. E a letra Vav, que quer dizer uma estaca, ser firme, fixado. A letra Num, que quer dizer semente, continuação da vida. Num hebraico pictográfico, se vocês observarem, a letra Num tem um desenho literalmente de um espermatozoide. Então, e, por fim, a última letra, a letra Rê, que representa a louvor a Eterna. A letra Rê, no hebraico pictográfico, é um bonequinho com a mão para cima, assim. Louvor na Eterna. Então, o que a gente pode extrair desse desenho aí, das letras do hebraico pictográfico, da representação das letras do hebraico? é que o líder do povo, que, literalmente, eram os patriarcas, tem por finalidade ser constante, como mais uma das ilumas, fixando, eles vão fixar um termo, qual o termo? As palavras que geram vida, na letra Num. E essas palavras que geram vida, resultam em louvor ao Eterno. Então, essa mesma palavra, Munar, tem a raiz 3, que é a raiz também do nome de Moshé. Também, a raiz 3, é a mesma raiz do Yardem. No Jordão, você quer, o que é que Moshé representa? Moshé representa, irmão, a firmeza, a constância do Eterno, através da sua palavra. O que é que o Yardem representa? A fartura e também a constância de nutrir o povo de Israel. E o que é que a fé representa de Moshé? Literalmente, é quando você é constante na sua vida, quando você é firme, você é com uma estaca pregada no chão, você vai ser aquele que vai gerar vida para o seu próximo e vai trazer louvor para o Eterno. É literalmente isso, a palavra em um mar. Estão continuando. Está aí o desenho de um bastão, uma pessoa passando bastão adiante. E imagina a decepção, irmãos. Você está no seu leito de morte e você vê que você está passando instruções e aquela pessoa não quer nem ouvir. Deveria ser uma decepção enorme para qualquer pessoa que ouvir ver uma situação dessa. É que nem um dono de uma pessoa que construiu várias empresas que a gente vive por aí. Muito isso. E quando ele está prestes a morrer, ele vê que a sua família já está brigando por sua herança, está começando a destruir seu patrimônio. Então, que decepção essa pessoa não deve ter. Porém, se essa pessoa vê que seus descendentes estão imbuídos e firmes com a vontade de prosperar e dar continuidade naquele legado, naquele trabalho, aquela pessoa vai dormir, e vai falecer tranquilo. Tranquilo assim, não morreu, acho que não dá bom. Porém, ele vai morrer com a mente não tão atribulada, com medo de... Tudo naquele trabalho que ele teve foi em vão, porque seus descendentes não vão continuar da perpetuidade a sua... seu legado. E assim foi Iacov. Antes dele falecer, ele escolheu aquele que seria literalmente a cabeça dos seus filhos seria Osséf. E ele sabia que a destruição dos seus filhos também seriam da mesma forma que ele praticou da sua vida. E também está relacionado a Haftarás. Vocês observaram no início do texto, no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 21 e 22. Vai dizer o seguinte, que é a palavra que a gente diz agora, pela confiança, pela fé, Iacov, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de Iacov, apoiando no cajado enquanto se convocou em oração. Então, ele passou literalmente o bastão adiante. E continuando, pela confiança, Iosef, no fim da vida, lembrou-se do êxodo do povo de Israel e deu instruções sobre o que fazer com os seus ossos. Então, todos nós, irmãos, temos essa função de passar adiante o conhecimento que nos foi dado pelo eterno. Sem exceção. Você e eu, todos nós, fomos chamados para isso. E Yeshua nos ordenou a todos os seus discípulos, e eu me incluo como discípulo de Yeshua, ir e fazer discípulos. É uma ordenança para todos nós. Em quem? Em meu nome. Ele diz, ir e fazer discípulos em meu nome, sobre minha doutrina. Não é literalmente é o nome, o nome é esse, o nome é aquele, não. É sobre a minha doutrina, a doutrina de Yeshua. Assim também, o nosso dever é de impor as mãos, de passar adiante a autoridade, passar adiante o conhecimento sobre as pessoas, dotando-os de conhecimento e autoridade para que também possam ensinar a palavra do eterno. Então, esse conhecimento, essa instrução, não pode parar comigo com você. Tem que passar adiante. Muita chuva aqui no Recife. Continuando. No versículo no capítulo 2 da Carta de Tiago, no versículo 15 em diante, eu vou ler aqui para a gente finalizar, estamos finalizando já. Mas é o seguinte, olha aqui como é que se deve portar a fé verdadeira, a fidelidade verdadeira. Olha o que Iacov, em português Tiago, Iacov Hatzadik, Iacov o justo, o irmão de Yeshua. Olha o que ele diz. Suponham que um irmão ou uma irmã não disponham de roupas e do alimento diário. E alguém lhe diga, uma pessoa que conhece eles, que é da fé, que professa a fé no eterno. Shalom. Mas vai-se. Aqueça-se e alimente-se bem. Que o eterno te provenha, que o eterno te dê, o eterno te abençoe. sem lhe dar nada do que necessita. Ou seja, não dá roupa nem dá alimento. Que bem há nisso? A pergunta de Iacov. Da mesma forma, a fé, imunar, a confiança, a fidelidade que nós dizemos que temos, por si mesma, se não for acompanhada de ações, está morto. se você recebeu, irmãos, desse chamado de alguém que confiou a você a palavra do eterno, você disse ser servo do eterno, porém, você não é com a fé de Abraham, Abraham, quando veio desconhecido, saia correndo e lavava seus pés, trazia alimento, dava estadia, tudo o que ele precisava. Se você não tem essa fé, essa confiança por si mesma, se não for acompanhada de ações, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho ações concretas, ou seja, alguém vai chegar assim e vai dizer, olha, essa pessoa tem fé, mas eu tenho ações, eu faço ações beneficentes. Então, Iacov. Mostra-te essa sua fé, a fé vazia, a fé sem obras nenhuma, e eu lhe mostrarei a minha fé por intermédio das minhas ações. Não é para a gente ter uma barganha com o eterno. Dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Não. Também não é para que a gente diga, olha, eu não faço, eu não preciso mostrar a ti, o eterno, nada, porque eu sei que eu te temo e eu te amo, porém, eu não ajudo o meu próximo. Existe uma linha tênue, irmãos. Nós devemos sempre, não mostre, por isso que a Shua diz, olha, o que a mão direita dá, a mão esquerda não veja. O que é? A gente não deixar de auxiliar o nosso povo necessitário que está à nossa volta, porém, não nos orgulhar muito do que fizemos, porque não fazemos nada além da nossa obrigação. E o texto continua, no versículo 19, você crê que Elohim é um? Que vantagem é nisso? O que é que a Cora está dizendo? Que não é para a gente crer que o eterno é um? Não, é para a gente crer. porém, não adianta de nada você saber as coisas mais profundas que o eterno pode exprimir na sua Torá se você não pratica, não coloca no seu cotidiano em prática. A fé em hebraico, irmãos, em monar, fidelidade, confiança, é algo palpável. Você consegue tocar nela, porque ela vai vir acompanhada de boas ações para o seu próximo. Não com barganha, mas sim por vontade de obedecer o eterno de todo o coração, por vontade de auxiliar o seu irmão que está em falta. É isso que Jacob está dizendo aqui. Você não vai ajudar o seu próximo por barganhar um eterno. Você vai ajudar o seu próximo porque você ama a condição. Ama ele e não quer ver ele naquela condição. Você crê que Elohim é um? Que vantagem é nisso? Os demônios creem nisso também. Esse pensamento os faz tremer de medo e ele continua no versículo 20. Entretanto, insensato, quer certificar-se de que a fé de que é a fé sem ações concretas é estéreo? Perdão. Certificar-se de que a fé sem ações concretas é estéreo? Ou seja, não adianta de nada você saber que o eterno é um que até o demônio sabe disso. Agora, a sua fé sem ação é melhor você não saber nem que o eterno é um ou dois ou mil. Não estou falando que seja isso. Estou dizendo, tem muita gente ficando nesse debate. Não estou entrando em debate nenhum aqui. Só estou dando um exemplo. Não adianta você saber as profundidades da natureza do eterno mas você não tem obra nenhuma que demonstre frutos de arrependimento. Frutos da sua fé. E ele diz no versículo 21 Não foi Avraham a vir no nosso pai declarado justo por causa dos seus atos quando ofereceu seu filho Itzhak sobre o altar na Aquedá? Você pode ver que a fé cooperou com as ações mediante as ações a fé foi completada. A passagem do Tanar diz Abraham teve fé em Elohim e isso ele foi acreditado em sua conta como justiça foi cumprida ele foi chamado até mesmo amigo de Elohim No versículo 24 vai dizer Vejam que uma pessoa é declarada justa por causa das suas ações e não apenas por causa da fé E estamos finalizando O texto vai dizer Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes os aos outros Yeshua em Yohanan capítulo 13 versículo 31 ele vai falar justamente sobre isso de que não adianta irmãos obedecermos ao eterno por legalismo obedecermos ao eterno só para bater o cartão nós temos nós temos que estar em obediência ao eterno por amor e mostrando ao nosso próximo amor através das nossas ações para auxílio da sua dificuldade Shaul fala para nós confessarmos as nossas dificuldades hoje para com os outros seja ela de qualquer tipo de situação uma dificuldade que você está passando emocional uma dificuldade financeira agora imagina você tem condições de ajudar uma pessoa que está confessando a você que está sem comer em casa e você diz olha o eterno te abençoe ele vai abrir as portas para você a porta é você criatura é você que está ali que está de frente a essa pessoa passando necessidade essa é a porta que o eterno abriu é você mesmo nós não podemos nos esquivar das nossas obrigações continuando em 1 João capítulo 2 versículo 5 vai dizer mas qualquer que guarda a sua palavra o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado nisto conhecemos que estamos nele e nisto conhecemos que estamos nele então guardar a palavra do eterno a gente chomer como está escrito aqui chomer guardar a gente preservar a gente dar a vida para proteger a gente amar aquela palavra de nosso coração sendo fiel sendo firmes e constantes na observância da palavra do eterno isso é o amor do eterno em nossas vidas é assim que o eterno aperfeiçoa a nossa vida então como é a última porção desse livro maravilhoso do Berigite Hazak Hazak Benit Hazek seja forte seja forte e seremos fortalecidos então esse foi mais um estudo do nosso programa examinando os profetas queria agradecer aí a vocês pedir perdão pelos erros pela ansiedade por início agora estou me sentindo mais tranquilo e aos poucos a gente vai aprendendo vai estudando vai melhorando estava com dificuldade nos áudios também já deve estar melhor no último estudo foi melhor esse eu acho que ainda vai estar melhor ainda o microfone está bem pertinho aqui está aqui para vocês verem está bem pertinho comprou um microfone bom estou parecendo cadê para cá aí parecendo cantor agora de primeira não como o professor Morena emissão vou colocar aqui rapidinho para a gente finalizar o programação semanal só um minutinho já abriu vocês vão ver aí já vai chegar até lá pronto deixa eu sair aqui pronto está aqui então todo domingo às 17 horas o Entendes o Que Leis programa de perguntas e respostas com o Morel Leniel Oliveira muito bom os estudos as respostas vocês tirarem suas dúvidas peço desculpa aí que o gato agora está virando aqui derrubando as coisas está rodeando ele já apareceu aí ele está famoso é Flores Belas é uma divisão do meu do meu apílico da minha esposa flor da minha esposa e belo estão rindo aí rapaz não ia não Deus está vendo e às 19h30 isso que vos fala examinando os profetas estudo da Haftará semanal toda segunda-feira arte escrita 19h30 o Morem Márcio Alencar momento do hebraico o nosso professor Morem Márcio Felipe estudando agora as parábolas de Yeshua o Morem Raibson papai Raibson agora às 19h30 na quarta-feira às 16h o Morem Renato de Príncio pela Sia da Torá toda 19h30 também no Kabbalah de Shabat às 18h na sexta no Shahrad de Shabat às 10h e no Arvid Shabat às 16h um abraço meus irmãos que a Terra abençoe a cada um de vocês que nós possamos estar cada dia mais crescendo em maturidade em perseverança que a nossa emunar ela não seja superficial devemos entrar em oração devemos entrar em oração sempre conversando com o Eterno pedindo a Ele a sua misericórdia pedindo a Ele que Ele coloque sobre nós nos encha do seu mover para andarmos nesse mundo de tanta angústia que nós encontramos em todas as partes da Terra mas que nós sejamos um ponto de apoio para esse mundo que está literalmente doente um mundo que é tão tecnológico mas se tornou tão doente a maior taxa de pessoas com depressão na história a maior taxa de pessoas com índice de homicídios de casamentos sendo quebrados é uma coisa que o Eterno odeia a maior taxa da história é justamente no tempo em que nós estamos tão próximos através da tecnologia porém se a gente não usar ela da forma correta nós nos afastamos do Eterno então que vocês possam ser fortes sejam fortalecidos como nós acabamos de falar e vocês continuem nessa caminhada sendo libertos das tentações dos desejos de descumprir a vontade do Eterno e que nós tenhamos imunado tenhamos fidelidade ao Eterno então esse foi o nosso estudo de hoje que o Eterno abençoe a cada de vocês até a próxima e mais um examinando os profetas tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto